Do Centro Histórico da capital baiana, porque o assunto é sério e infelizmente é triste. Gabriel Nascimento está com o Coronel Esturário, que é o coordenador da Prefeitura-Bairro do Centro Histórico e vamos saber sobre as ações que são feitas para evitar violência nesta região. Gabriel, é com você. Muito porque ontem a gente viu um turista de São Paulo sendo baleado muito pertinho de onde você está. Isso mesmo, Ramon. Nós estamos no terreiro de Jesus. Tudo aconteceu apenas alguns metros daqui, na ladeira da praça, ao lado da Câmara Municipal de Salvador. Vocês viram as imagens. A boa notícia é que esse turista de São Paulo, que foi baleado no ombro, não corre risco de morrer. Mas como você bem pontuou, estou aqui ao lado de Humberto Esturário, o Coronel, ele que é o coordenador da Prefeitura-Bairro do Centro Histórico. Seja bem-vindo ao Bom Dia, Bahia. É muito comum, após episódios como esse, as pessoas classificarem como uma onda de violência. Afinal, estamos enfrentando, de fato, essa onda ou se trata de algo pontual? Bom dia. Bom dia, Gabriel. Ramon, prazer falar com você. Esclarecer alguns pontos. Olha, o Centro Histórico, ele é cuidado por vários órgãos. Ele é cuidado pelos órgãos estaduais, federais, municipais. E o prefeito de Salvador teve a coragem de puxar pra si uma responsabilidade de ser conciliador de todos esses órgãos e responder, sabe, a todas as consequências e causas que aqui aconteçam no Centro Histórico de Salvador. Eu posso afirmar pra você e pra quem está nos assistindo que o Centro Histórico, ele é o local mais seguro que tem hoje em Salvador. A mídia, como vocês sabem, tem mostrado o índice de violência que a nossa cidade tem sofrido, apesar de um excelente trabalho da Secretaria de Segurança Pública, das Forças de Segurança. E nós, Prefeitura, não somos responsáveis pela segurança pública do Estado, porque nós não temos essa força em nossas mãos. A polícia não está sob nossa responsabilidade, mas nós contribuímos com o que pudemos. Você veja que um ano de criada Prefeitura Barro, infelizmente, foi o primeiro incidente desagradável a esse nível que acontece aqui na nossa área. Agora, também, queria ressaltar o seguinte, esse jovem de 18 anos, ele está com 18 anos hoje, que foi preso, e já é residente criminal há vários anos. Então, você veja também que não é um problema só de segurança pública, é um problema também de ordem judicial, também de ordem social. Esse fato aconteceu na Casa de Medinações porque existem prédios do poder público e privado que foram abandonados vários anos no Centro Histórico e ocupados de forma irregular. Esses jovens, quando saem do cárcere, muitos são famílias, não têm onde morar, e habitam de forma desordenada esses patrimônios. E isso faz com que nós tenhamos um cuidado muito grande. Só que as ações em relação a esses prédios não é uma ação só que nos cabe, também é uma ação que depende da Justiça, para que as ações possam ser tomadas e preservadas, para que a gente possa cuidar cada vez mais daquelas pessoas que vêm aqui nos visitar. Sobre isso, inclusive, há um trabalho por parte da Prefeitura de Salvador para fazer com que essas edificações voltem a ser ocupadas e sejam, portanto, deixem de ser espaço para que esses suspeitos se escondam. Exatamente isso. Você veja que o projeto da Prefeitura de Salvador é um projeto magnífico. A gente precisa trazer vida, moradia para o nosso Centro Histórico. O que vem acontecendo, para vocês entenderem. Se você hoje entra com um acesso à licitação de uma desocupação, essas pessoas de bem que ali moram, também aquelas que vivem a mais da sociedade, têm que sair dali para um outro local. Infelizmente, não existe local. Então, é um problema que nós temos que estudar, sabe, a sete mãos. Não é um problema só do Estado, é um problema só do município, é um problema que nós todos temos que resolver juntos. E agora eu posso te afirmar, e mais uma vez, que o Centro Histórico é um dos locais mais seguros que existe hoje em Salvador. Se você for comparar os índices, sabe, de violência que aqui tinha há anos atrás. Agora, o que nos chama a atenção, o que nos assusta, que os crimes que aqui aconteciam, cometidos por esses jovens, eram os crimes cometidos com, sabe, a intimidação, através da ameaça. E não com o uso de uma arma de fogo. E isso nos preocupou bastante, mas eu tenho certeza, e as medidas estão sendo tomadas, nós temos um parceiro muito forte, que é a Segurança Pública do Estado, que está aqui para passo também, que vai fazer o levantamento necessário para identificar de onde se saiu essa arma. O senhor apontou que o preso, o jovem de 18 anos, tem reincidência, e claro, o senhor, com uma longa trajetória na Polícia Militar, em relação aos outros dois suspeitos, já há alguma informação, muito embora não seja atribuição do senhor nesse momento. Não, mas a gente, olha, Gabriel, a gente nunca deixa de ser o que a gente é, né? Então, assim, a gente conversa muito. Nós temos aqui uma delegacia do turismo extremamente atuante, a primeira delegacia extremamente atuante, os seus serviços de inteligência, por isso que eu te falei, a gente está preocupando, entendendo, sabendo onde saiu essa arma. Com certeza, eles sairão identificados. Esse jovem que foi preso, a família dele já tem uma vida pré-gressa. Inclusive, o irmão dele foi responsável por um homicídio que aconteceu no Carnaval, no ano de 2019, o Carnaval aqui no centro. Então, a gente tenta estudar. E, como a Prefeitura não é responsável pela segurança pública do Estado, mas isso não quer dizer que nós não contribuímos com aquilo que nós podemos, que é com nossas câmaras aqui no centro histórico, mais de 30 câmaras, sabe, o empenho e o emprego da Guarda Municipal, em parceria com o 18º Batalhão, para poder dividir a responsabilidade de área. Ajudamos também, apesar de não ser nossa responsabilidade, e um policiamento, entre aspas, ostensivo, para passar aquela sensação de segurança. Mas os fatos isolados, infelizmente, acontecem, não podem deixar de acontecer. Agora, o que a gente não pode se refurtar é fugir da responsabilidade. Ramon, tem uma pergunta para o senhor. Ou se o bem, você, Ramon? Agradece a participação do Coronel Estoraro aqui no Bom Dia Bahia. Ele fala que a Polícia Militar é de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública, isso a gente sabe muito bem, mas a Guarda Municipal é de responsabilidade da Prefeitura de Salvador. Não seria, então, a hora também de aumentar o efetivo policial, principalmente naquela região, porque o caso aconteceu em frente à Prefeitura de Salvador, em frente à Câmara dos Vereadores. A gente sabe que a Guarda Municipal é comandada por Maurício Lima, mas o Coronel tem uma certa influência também. Ramon fala sobre a presença da Polícia Militar por parte do Estado, mas cita a Guarda Municipal por parte da Prefeitura. Não seria o momento de reforçar o policiamento, ou melhor, a patrulha que por parte desses Guardas Civis Municipais, ou o atual contingente é suficiente para lidar com essas questões? Olha, Ramon, foram contratados exclusivamente do Centro Histórico, sem Guardas Municipais, só para atuar no Centro Histórico. Se você frequenta o Centro Histórico, se você pode passar aqui quase a hora do dia e da noite, você vê a presença constante da Guarda Municipal. Claro que nós somos unipresentes. Esses jovens que aqui cometem o crime, eles aproveitam, sabe, da oportunidade. Então, na hora que ele vê que houve uma mudança de setor de um Guarda Municipal, ou da própria viatura da Polícia Militar, eles aproveitam para cometer o crime. Esse rapaz foi preso graças à presença no local de policiais militares que ali estavam, que ali se encontravam, tanto é que ele foi preso. Infelizmente, outros prenderam fuga e, às vezes, até de uma forma inteligente e estratégica, vou dizer, não está por quê? Imaginem se o policial não tem discernimento de controlar suas ações para que não gerencie uma troca de tiro no Centro Histórico. Então, as pessoas que trabalham aqui lidam, sabe, em prol de todos. Agora, uma curiosidade é que os próprios trabalhadores informais, que aqui se encontram, eles nos ajudam, policial no Centro Histórico, fazendo o quê? Passando informações. Então, esse rapaz, quando ele já se aproximou daquela região do Centro Histórico, nós já tínhamos avisado que poderia acontecer um cometimento de um crime. E aí nós fazemos o quê? Nós tentamos controlar, levar nossas ações para as proximidades, para preservar. Nós não podemos dizer a ele, não fique aqui, saia daqui, vá para lá. Infelizmente, são moradores, essas adjacências, que nós temos que saber como conviver e prevenir. Mas o reforço do policiamento, o policiamento nunca é pouco, sabe? Nunca é pouco. Claro que isso nos ajuda a pensar numa nova forma de planejamento. E o planejamento feito aqui no Centro Histórico da Nação Policiamento, ele é oriundo de um entendimento, ok? Do comando, esse Moitarro Batalhão do Coronel Seita, com a diretoria da Guarda Municipal, que é o diretor Maurício. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom trabalho para o senhor. Está aí, portanto, Ramon, a informação de que as câmeras de segurança aqui, de todo o Centro Histórico, podem ajudar na identificação e localização desses outros suspeitos que permanecem sendo procurados pela polícia. Com você aí no estúdio. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Coronel Esturário. Dário Serqueira está com as imagens lá com o Gabriel. Dá uma movimentada no Centro Histórico, para a gente mostrar o Pelourinho como é que está agora. Seis horas e quarenta e nove minutos. Dá para a gente entender como é que está o policiamento nesta região. Estão chegando alguns navios, cruzeiros, algumas embarcações. Então a tendência é que tenha um movimento ainda maior. Como eu disse, sexta-feira, no aniversário de Salvador, eu estive lá. E aí uma turista veio me perguntar se o centro era perigoso. Eu sempre vou falar bem da minha cidade. Eu só perguntei sobre a corrente. Está com corrente? Se não tiver, está tudo tranquilo. Mas, infelizmente, foi exatamente com a corrente no pescoço que tudo isso aconteceu. Criminosos levaram a corrente de uma moça. Este rapaz que foi baleado tentou ajudá-la. E, infelizmente, sofreu um tiro no ombro.